Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um videogeist, hoje mais um dia no CSGO.com.br Hoje eu estou aqui trazendo um vídeo idiota pra vocês, por que idiota mano? Porque eu vou fazer a maior besteira, vou pegar 2 caixas mais ou menos, vai uma S75 que a gente vai vender as asas com que vim, que for ruim, e mano, to com o selinho ai, dá um oi selinho. Cara, é super burrice isso que eu vou fazer, mas hoje a gente vai tentar ganhar aqui na caixa ao in, alguma arma rara, cara, 2 mil dólares, pra você ter 2 mil dólares aí, se você depositar no CSGO.com.br, uns 1.300, uns 1.400, já sei lá, com 40%, você vai chegar nisso, então uns 600 dólares de bônus, e mano, então a gente ganhar uma Medusa a gente já tá no Profit, uma Dragon Lore a gente já tá no Profit, uma Raul a gente já tá muito no Profit, então cara, bora lá, mano, ela é super loucura, é menos de 1%. É 0.85% de chance, é 0.85% de chance de ganhar alguma dessas skins, tem a chance, mas é dificil, vamos tentar então, é loucura, vamos abrir 1, 2, 3 e 4 e alternância, é super loucura não, mano, você pode até querer fazer isso, mas mano, é, cara, é muita pouca chance, é muito pouca chance mesmo, Vamos vendendo isso daqui pra não juntar um monte de baratinha no inventário, bora lá. Para na Medusa, mano, uma Medusa, mano, uma Medusa já tô feliz, cara. Não, mas aí também, vim 3 é, tá pedido demais, né, cara? Nossa, vim 3 é, cara, se vim 2 era 1 hora e, tipo, a gente já tá rico, velho. Que? Nossa, que susto, meu coração quase parou, velho. Se a pessoa se vier uma de cada, velho, já pensou? Porra, uma de cada, a gente... Vim 4 e vão voltar 3, 2, 1, bora, mano, uma, cara, eu quero uma, uma só, uma só. Ah, essa pessoa tá pensando, ah, fazendo um upgrade, um upgrade é muito melhor, sim, cara. Eu tô sendo boot, fazer isso daqui e mais aquilo, né, mano. Bora lá, velho. Bora, mano, bora, mano, bora, 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 vai, vai, uma hall, velho, uma hall, uma hall, quero uma hall só. Uma hall, uma dragão, olha, eu pensei também que fosse vim, cara. Duas modos rápidos. Fora que se vim modo rápido, não tem aquela... Não tem aquele sentimento, tá ligado? Não tem aquela emoção, cara, a palavra certa é emoção. Exatamente, para, para, duas regolas, para! Modo rápido, não tem aquela emoção, pay! É assim, você vai tomar um susto. Agora... Vamos ver, já vendi, vamos, duas. Já foi o bônus, já saímos do bônus ali, agora seria depositado 1,300 pra chegar em 2,000. Vamos dizer que o bônus foi embora já. É, deu ruim, já vendi. Aperta esse, vou vender rápido pra quem não sabe, olha, guys. Eu preciso apertar um S sem querer e vende aí, tipo assim, vai de 3,000 dólares no saldo. Vende uma hall sem querer. Tá, deu ruim. Vai, só de quatro vezes agora, se ele... Só de quatro vezes, eu confio, se ele... Eu confio, mano, vai dar bom, cara. Vai dar bom, mano. Se não der bom, a gente vai sair ripado daqui hoje, guys. Eu também, velho. Guys, nem tão lendo que isso daqui eu tô fazendo, a gente pode sair totalmente ripado aqui, perdido. 11 mil reais num tapa, assim? Super besteira? Sim. Mas eu tô arriscando tudo, bora lá. Vamos ver aí, vamos ver aí. 2018. Tá, nossa, mano. É a Medusa. Tem 0,10 a mais por cento. Para, 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 Medusa. Jurei que eu parei aqui em 3, velho. Eu jurei que é 23, velho. Ó, bugou. Abri o Motulando, foi muito errado. 700 dólares, cara. Estamos no final já, velho. Já foi 1.300 dólares embora, velho. Ah, será que não vai vir nada, mano? Mano, eu confio numa Dragon Lore, cara. Uma house ali é insano, velho. Bora, mano. Bora, velho. Por favor, só vem uma. Uma só. Vindo uma. Se quiser pode vir duas também, mas... Bora lá, velho. Vai forte. Olha, tá bugando, tá vindo. Tanto que a gente tá vindo, já tá vindo no modo rápido. 400 dólares, cara. Tá acabando as chances, velho. Tá acabando as chances. Ó, abri de um minhão, mancinha, agora. Bora lá, velho. Eu confio, mano. Para, 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 para. Não, velho. Eu ainda dei mais uma. Eu confio, mano. Eu confio pra ele, cara. Opa. Passa, passa. Passa, passa. É a mãe do cacilho, gente. Passa, velho. Boa, boa. Vai, Selin. Tá no final, Selin. Ai, Selin. Rir para não ganhar um dólar, Selin. Será, velho? Será, Selin? Não, Selin. A gente vai ganhar. Bora, Selin. Sem dúvida, você não abre ideal, hein, cara. Nunca façam isso, guys. Não sei que você seja o cara mais cagado do mundo e eu tejo dinheiro sobrando. Não sei que você seja um HK da vida aí, mano. Vamos ver aqui. Ai, velho. Ai, velho. Meu Deus. Tô perdendo esperança, velho. Bora, mano. Bora, mano. É a última que morre, hein. É, o que já morreu foi o nosso saldo, cara. Só tem 200. Não, velho. Não, velho. Uns reais negativos, não, velho. Não, velho. O que eu vou falar lá em casa, capa? Bora, bora, mano. Vai, bora. Vem, mano. Vem, mano. Vai. Falta 10 caixas, cara. Mas, menos de 10 caixas. Faz 8 caixas. Para, para. 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 Para, diabo. Bora, mano. Bora, para. Para, para. Bora, mano. Falta, acho que 6 aberturas, velho. Para. Para. É, velho. É quase impossível, cara. É quase impossível. É muito pouca chance. Se eu tivesse feito um upgrade, acho que eu teria ganhado 3, né? Olha, cara. Agora já foi. Agora já foi. Modo rápido, mano. É, as 4 últimas, guys. Nossa, nem para depois dessa daqui, ó. Quando aparece essa daqui, ó. Se aparecesse mais uma, a gente ia ganhar, tá ligado? Uma meduzinha, velho. Uma meduzinha aí, cara. Para. Mais uma, velho. Mais uma, velho. Olha. Ah, aí se arrastou, velho. Falta duas, guys. Já sim. Essa daqui é a penúltima. Passa, passa. É, mano. Vamos para a última, guys. Hip. Hip, guys. Hip, hip, hip. Famoso M9. Hip Gang. Aconteceu, guys. Aconteceu. Todo mundo acho que já sabia que aconteceu isso. Opa. É, todo mundo já sabia que aconteceu isso. Um idiota abrindo 2 mil dólares numa caixa que tem menos de 1% de chance aqui. Nunca façam isso. Tipo assim, abrem outras caixas. Tipo, eu abri 2 mil dólares numa caixa de cachorro, saí com 3 mil, tá ligado? Então, mano, eu arrisquei tudo, fui burro pra caralho. Mas é aquilo, né, mano? Pelo meme, né, cara? Vai que a gente conseguisse. Se a gente conseguisse, seria insano. Não conseguisse, a gente foi uns animal. Mas se a gente conseguisse, a gente seria insano. Temos 18 dólares, guys. Eu vou finalizar de um jeito aqui, cara, que... Aquilo, né, mano? A última esperança, você lembra? Você confia na última esperança? Nem tem match, nem tem 0.5. A última esperança é a última que morre, velho. A última esperança é a última que morre, velho. O 7-31. É isso, guys. Hoje deu ruim. A gente arriscou, velho. Atire o código amigo pra ganhar 40% aí, velho, de bônus. Que é o brindizão. E não façam loucura que nem eu. Abro normal aí, que vocês vão profitar muito. Só não sejam retardados, que nem eu pra abrir 2 mil dólares. Tô sem voz já, cara. Então é isso. Deixa o like, se inscreva até a próxima e fui! Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.